Olá, muito bom dia! Eu sou Carla Vati, hoje é segunda-feira, 8 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Receita libera consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Reforma da Previdência começa a ser analisada esta semana pelo Plenário da Câmara. Brasil vence seleção do Peru e conquista a Copa América pela nona vez. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar! São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Já está disponível para consulta o segundo lote de restituição do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, cerca de 3 milhões e 100 mil contribuintes estão incluídos nesta etapa, totalizando o valor de 5 bilhões de reais. A consulta pode ser realizada pelo site ou pelo Receita Fone, no número 146. Os depósitos serão feitos no próximo dia 15 de julho. Foi um final de semana de trabalho e lazer para o presidente Jair Bolsonaro. E a semana promete ser mais movimentada ainda. Quem tem as informações para a gente é a repórter Luana Karen. Olá Luana, muito bom dia para você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia hoje reunido com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles já haviam se encontrado no final de semana no Palácio da Alvorada para avaliar a votação da nova Previdência. O ministro Onyx também se reuniu no final de semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na avaliação do ministro, a proposta da nova Previdência deve ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados por 330 votos. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está reunido com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com uma delegação de parlamentares da Coreia do Sul. À tarde, entre os compromissos previstos na agenda do presidente, está uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Maracanã conferir a final da Copa América. O Brasil venceu o Peru por 3 a 1 e levantou a taça pela nona vez. O presidente estava acompanhado de vários ministros de Estado. E no intervalo do jogo, eles conversaram com a nossa equipe. Vamos ver. Todos os jogos que eu fui nos últimos dois anos, ganhamos. E não vai ser diferente agora. Esse é um detalhe muito importante na Copa América sem qualquer incidente de violência significativo. Eu espero que essa seja uma grande semana. Comece agora com o Brasil campeão e ao longo da semana a gente aprova a Previdência. E falando em Previdência, depois de quatro meses de tramitação, o texto chega agora ao plenário da Câmara. E a intenção é começar a votar nesta terça-feira. Assunto para a nossa Selma Dias. Selma, não houve descanso nem no final de semana, nem as negociações nos bastidores continuam pelo dia de hoje. Não é isso? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo. Olha que pelo Congresso, o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu a frente dessas negociações. Hoje ele vai conversar por volta de meio dia com líderes partidários para fechar acordos e também procedimentos para essa votação. No fim de semana, ele conversou com ministros e também com parlamentares do Centrão. Já existe uma contagem de votos. E pelo mapeamento, o governo acha que tem pelo menos 330 votos favoráveis, número mais que suficiente para aprovar esse texto. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que já há consenso entre as bancadas pela manutenção do texto que foi aprovado na comissão especial, mas ele não descarta a possibilidade de mudanças pontuais em plenário. E aí, Carla, o que acontece depois dessa aprovação? Tem um calendário acertado, que ficou para terça-feira amanhã o início da discussão, e na quarta se iniciaria a votação. A ideia é colocar um quórum alto no plenário, pelo menos 500 deputados, para não correr o risco de sofrer uma derrota. E como esse texto precisa ser votado duas vezes aqui na Câmara, essa aprovação vai exigir um esforço concentrado dos articuladores para concluir esse assunto até o dia 17, que é quando se inicia o recesso parlamentar. É isso, Carla, eu volto com você. Tá certo, Selma. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí para você. A campanha de vacinação contra o sarampo teve o dia D no último sábado e segue até o dia 12 deste mês. Vamos então até São Paulo, porque o Ricardo Ferraz acompanha esse assunto e tem outras informações para a gente. Olá, Ricardo. Qual é o balanço até agora? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, até o início de junho tinha sido imunizados 47 mil paulistanos. Porém, a meta do Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria do Estado de Saúde, é justamente imunizar 2,9 milhões, quase 3 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos de idade, justamente aquele público, aquela faixa etária que é mais suscetível ao vírus do sarampo. A partir da próxima quinta-feira, a Secretaria, em parceria com o Ministério, vai ampliar a campanha que já acontece na capital paulista para cinco outros municípios da grande São Paulo. São eles Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Todos eles registraram a presença do vírus. Até agora, segundo a Secretaria, já foram registrados 206 casos de sarampo aqui no Estado. Por isso, a vacina está sendo aplicada não só aqui, mas também no Estado do Pará, já que os surtos de sarampo que reintroduziram a doença no país vieram principalmente da fronteira com a Venezuela. A vacina tríplice viral é gratuita, continua sendo disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, nas UBSs, as Unidades Básicas de Saúde em todo o país, principalmente para crianças de até um ano de idade. No entanto, Carla, a cobertura vacinal tem caído nos últimos anos. Partiu, por exemplo, de 112 mil casos em 2014, 112 mil vacinações em 2014, para apenas 90 mil em 2018. Por isso, já sabe, se você tem entre 15 e 29 anos de idade, está no Pará ou em São Paulo, apareça na Unidade Básica de Saúde para tomar a vacina. É uma picadinha, não dói nada. Tem gente que tem medo de injeção, mas não adianta chorar. É mais importante ficar livre desse vírus, dessa doença, que nos casos mais graves, pode até matar. Carla. Certo, Ricardo, muito obrigada. Entendi seu recado, viu? Obrigada, bom trabalho aí para você. O inverno é uma das estações mais propícias a surtos de cachumba, que atinge principalmente crianças e adolescentes. Mas os adultos também podem contrair a doença. Confira na reportagem. Na semana passada, o jogador Richarlison, da Seleção Brasileira, foi diagnosticado com a doença. E toda a equipe foi imunizada. Também conhecida como papeira, a cachumba costuma causar febre, dor e inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Causada por um vírus, a transmissão ocorre por meio da via aérea, disseminação de gotículas ou contato direto com a saliva de pessoas infectadas. Normalmente, o tratamento tem recuperação natural e progressiva. A vacinação é a única maneira de prevenir a cachumba. O Ministério da Saúde oferece, por meio do Sistema Único de Saúde, duas vacinas contra a doença no calendário nacional de vacinação. A trípse viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. E a tetraviral, contra catapora. Adultos que não foram infectados pelo vírus na infância ou na adolescência, devem ser imunizados, com exceção das gestantes e pacientes imunodeprimidos graves. Qualquer pessoa até 29 anos, ela precisa ter as duas doses de vacina. Ou uma trípse, uma tetra ou duas tetravirais. Então, é importante que a pessoa se dirija até a Unidade Básica de Saúde e atualize o seu cartão. Acima de 30 anos, se tiver uma dose da trípse viral, a pessoa já está protegida. Não precisa se preocupar. Uma vez vacinado, está protegido para sempre. Do mesmo jeito, uma vez que a pessoa fica doente de cachumba, também ela não vai ter cachumba novamente. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, o fim de semana foi gelado em muitas cidades e teve até neve. E o frio deve continuar. Além do casaco, é preciso muita coragem para levantar da cama de manhã cedo, não é mesmo? Vamos então ao nosso mapa? Olha só, nós temos aqui, em Macapá, pancadas de chuva. Em Maceió, chuvas isoladas. Aqui em Cuiabá, temos predomínio de sol. Em São Paulo, que tem feriadão prolongado, predomínio de sol também. E em Porto Alegre, nós temos geada. Agora vamos às temperaturas mínimas e máximas. Trocamos o mapa. Olha só, Rio de Janeiro, mínima de 13, máxima de 24 graus, 5% de possibilidade de chuva. Brasília, mínima de 15, máxima de 23 graus, 5% de possibilidade de chuva. E São Luís, mínima de 25, máxima de 30 graus. Também, aliás, 80% de possibilidade de chuva. O cantor, compositor e violonista brasileiro João Gilberto morreu neste sábado, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. O velório está sendo realizado no Teatro Municipal da cidade. E é pra lá que a gente vai agora conversar com o repórter Marcelo Castilho. Olá, Marcelo. Muito bom dia pra você. Oi, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, o velório estava previsto para começar às 9 da manhã. Mas a pedido da família, o velório ainda não foi aberto para o público e os jornalistas entraram a coisa de instante, cerca de 10 minutos. Isso porque a família preferiu que parentes e amigos mais próximos de João Gilberto participassem de uma cerimônia mais íntima. Só quando ela acabar, a abertura dos portões aqui do Teatro Municipal para o público, prestar as suas últimas homenagens aos artistas, será aberto. João Gilberto tinha 88 anos, morreu na tarde de sábado em seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era considerado o pai da bossa nova, ritmo musical, que levou o Brasil para o exterior. Ele deixa três filhos, João Marcelo, fruto do primeiro casamento com a Strude Gilberto, a cantora Bebel Gilberto, filha do segundo casamento de João Gilberto, com a também cantora Miúcha e a pequena Luísa, filha do terceiro casamento em relação com a esposa Cláudia Fassol. João Gilberto era casado pela quarta vez, a esposa dele, Maria do Céu, estava presente quando ele faleceu. O enterro de João Gilberto está marcado para as quatro da tarde no cemitério Parque da Colina, em Niterói. E o velório aqui no Teatro Municipal, no centro do Rio, está programado para terminar às duas da tarde. Por causa da morte de João Gilberto, o governo do estado do Rio determinou o luto oficial de três dias. Carla, é com você. Obrigada, Marcelo. Já começaram no Acre as atividades do Projeto Rondon, que leva jovens universitários em missões pelo interior do país. A nossa equipe acompanhou o embarque de alguns estudantes e professores, que vão levar soluções de bem-estar para comunidades carentes. O embarque foi antecedido por reuniões de planejamento. Na Universidade de Brasília, por exemplo, o pessoal da Faculdade de Comunicação organizou como vai ser a cobertura jornalística das oficinas que rondonistas de outros cursos vão realizar em comunidades acrianas. Desde que eu entrei na faculdade, eu escutei falar do Projeto Rondon, né? E eu sempre achei muito incrível, muito legal. Depois de muita expectativa, chegou o dia da viagem. Rondon, Rondon, eu estou indo para o Acre com o Projeto Rondon. E esse é só um dos embarques. Tem vários outros acontecendo a partir de aeroportos de outras cidades. 252 rondonistas vão para 12 municípios do Acre. E na segunda semana de julho, mais 252 vão para uma operação do Projeto Rondon em 12 municípios do Piauí. Em São Paulo, na base aérea, outros estudantes viajaram em aviões da FAB. Nessa operação, a gente vai trabalhar na área de saúde, educação, cultura e direito. E eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada. O projeto é inspirado em Cândido Mariano Rondon, o Marechal Rondon. Personalidade histórica, ele explorou uma parte do país até então desconhecida. Fez contato com etnias indígenas e com suas viagens ajudou a detalhar o mapa do Brasil. O dentista Flávio Soares viveu esta experiência em 1984. O Rondon me colocou uma possibilidade de entender o quanto é importante o trabalho voluntário. Por hoje é só, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Eu aproveito a oportunidade para me despedir. A partir de amanhã, assume o comando do Brasil em Dia a jornalista Renata Corsini. Mas, de vez em quando, eu prometo que eu vou aparecer por aqui. A gente termina esta edição com imagens da nossa seleção de futebol campeã da Copa América. Uma ótima segunda-feira para todo mundo, excelente semana e até mais. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!